Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje pro canal E hoje é o quarto dia do feriado, fala oi, Mau Ele sempre faz isso E a gente tá indo lá pra Ogaki, a gente vai passar uns dias lá, sei lá, um, dois dias, eu acho, dois ou três talvez Lá na casa da mãe do Mau E o isquinho também tá aqui, ó Fala oi, isquinho Oi, gente Ele fica quietinho no carro, acho que ele tem medo ou passa mal, sei lá Mas ele fica quietinho E a gente tá indo lá E hoje o primo do Mau tá vindo lá de Shimane Ele veio do Brasil faz pouco tempo Ele vai passar o ano novo aqui com a gente E é isso, gente Diria de ser as mãos, cara, velho Olha, gente, como tá aqui em Ogaki Cheio de neve, ó, nos telhados E é isso, gente, como tá aqui em Ogaki E é isso, gente, como tá aqui em Ogaki E aí, gente, voltei A gente passou ali na loja pra enrolar Enquanto o fã do Mauro chega E eu aproveitei e comprei Comprei esse blush aqui, ó, Prato Cisano E é bom que ele não é testado em animais Sério? Tá falando isso? É Ó, e esse fã de prato, olha que bonitinho Tá aí no brabozinho Que ele rompera o brinco Foi baratinho Esse daqui foi em R$9,30 Puta merda, esse não é baratinho não, né, tia? Tá falando de prato, né? Glush não E o blush foi em R$3,00 e alguma coisa Caralho, eu já quei, nove anos Que a gente não se vê Então Vai ver ele tá maior que você Olha o cachorro Tô filmando Tô filmando? Yeah Vou mostrar a mesa A torta já toda destruída É, né, então Olha o macaco lá Essa virada tem que ser vivinha E vermelho, né? Vermelho Vermelho Tchau 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 Tchau